A maior cidade do estado de Santa Catarina com mais de 500 mil habitantes possui apenas 51 leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde. O ideal é um para cada 3 mil habitantes, ou seja, Joinville precisaria de 170 vagas. Ontem, em dois hospitais públicos da cidade, todas as vagas de UTI para adultos estavam preenchidas. No hospital regional Hans de Terchimit, o problema é a falta de médicos. Já o São José enfrenta problema por causa do atraso nas obras de ampliação, o que impede a criação de mais 30 leitos. Na maternidade da Arci Vargas, a direção informa que os 10 leitos neonatal estão sempre ocupados. Segundo o secretário estadual de Saúde, Dalmo Claro de Oliveira, há dois projetos de ampliação em andamento. 23 leitos neonatal para hospital infantil e 20 leitos de UTI para hospital regional. Até o fim de 2014, eles devem estar funcionando. Tchau. Tchau.